Fala pessoal do YouTube do Futebolês, passando aqui pra falar do empate em 0x0 entre Chapecoense e Ceará lá na Arena Condá pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu peço que você, antes de mais nada, deixe o like aí, já curta, também pode comentar, deixar sua opinião, mandar esse vídeo pros seus amigos e divulgar o trabalho do Futebolês, quanto mais você interagir com a gente, mais esse conteúdo vai chegar a outras pessoas e é exatamente isso que a gente pretende pra sempre continuar trabalhando aqui em prol dessa comunicação. O jogo em si, no primeiro tempo, a equipe do Ceará inclusive dominou a Chapecoense, teve boas oportunidades, até os 30 minutos, por exemplo, chegou ali 4, 5 vezes ao gol do Tiepo, principalmente ali no começo, entre os 15 primeiros minutos, era uma equipe, o Ceará, que tirava o espaço da Chapecoense, tirava a saída de bola, fazia com que a Chapecoense errasse os passes, o Ceará atacava muito pelo lado esquerdo, pelo lado do Rick, mas principalmente pela subida do Bruno Pacheco, que mais uma vez é o jogador que distoa realmente desse momento do Ceará, não baixa o nível, continua jogando um futebol realmente muito vistoso, com muito talento, muita técnica, é um jogador que ataca bem, que ultrapassa, que rompe as linhas com os passes, que não é aquele jogador burocrático que volta, a bola sempre pros zagueiros, que agride as linhas de marcação, e era por ali que o Ceará criava as principais oportunidades. Acabava às vezes o Rick se atrapalhando, ou então tomando a decisão errada, de sempre trazer a bola pra dentro, onde tinha uma dobra de marcação, o fundo todo aberto, podendo levar ali pro fundo, fazer algum cruzamento, o Rick sempre trazia a bola pro meio, onde ele era facilmente marcado, e ele tinha que voltar a bola, voltar o jogo. O Ceará chegou algumas vezes pelo lado esquerdo, mas levou o perigo mesmo com o Lima, pelo lado direito, numa bola onde ele traz a bola pra dentro, e chuta de esquerda, o tipo faz a defesa, depois já no finalzinho lá do primeiro tempo, na reta final do primeiro tempo, pode-se dizer assim, o Lima coloca a bola na gaveta, a bola vai na trave, pega no goleiro e sai pra escanteio, a principal chance do Ceará. A fase é tão ruim, que quando o Ceará faz uma jogada, constrói, a bola pega na trave, ao invés de pegar no goleiro e entrar, a bola pega e sai. É sintomático o momento do alvinegro. O Achapecoense chegou com duas vezes, com dois perigos ao gol do Ceará ainda no primeiro tempo, uma bola pelo lado esquerdo, o Anselmo Ramon cabeceou, quase gol, e uma jogada do Fernandinho também, o jogador mais perigoso da Chapecoense durante o jogo inteiro. Primeiro tempo, até, a gente pode se dizer que o Ceará se ouve bem, por tudo que a gente vinha comentando nos últimos jogos. Mas o segundo tempo foi realmente um desastre, as duas equipes muito mal no jogo, um jogo fraco tecnicamente, sem tantas oportunidades, sem tanta criação, muitos passes errados, dois times muito burocráticos. Falando especificamente do Ceará, quando o Guto faz as alterações de tirar o Rick e tirar o Lima, o Ceará perde totalmente a profundidade, era um time que já não agredia mais a Chapecoense, já não conseguia mais criar jogadas, a entrada do Vina e do Saulo. O Saulo até tentava daquele jeito, o Saulo Mineiro de ser, de brigar, de tentar romper, mas hoje, sem tanta efetividade, até conseguiu um chute logo assim que entrou, mas depois criou muito pouco. E o Vina, a fase do Vina, realmente é muito preocupante. O jogador, o maior salário, a expectativa lá em cima, uma temporada 2020 muito acima da média, ele realmente não consegue repetir, erra passes, é um jogador muito lento, um jogador que não articula jogadas, que não cria jogadas. Obviamente entrou num contexto onde a Chapecoense estava marcando muito mais forte, fechadinha ali para não tomar o gol, mas é um Ceará que realmente não cria, que não produz, que é um Ceará altamente 6 por meia dúzia quando faz as alterações, o Guto não ousa, não muda alguma característica do time para tentar ganhar, a Chapecoense toda no campo de defesa, e o Ceará continuando jogando com aquela linha de 4, aquela primeira linha de 4, com Messias, Klaus, Gabriel Dias e Bruno Pacheco, sem tentar variar, preencher o meio de campo com alguma outra opção, é um time que às vezes esbarra nas suas próprias limitações e parece que aceita isso, internaliza isso e não consegue produzir algo diferente. Preocupa para os próximos jogos, o Ceará tem duas pedeiras pela frente, tem o Bahia revivendo a final da Copa do Nordeste, e depois tem o Internacional, dois times que tem um nível bem maior do que a Chapecoense, que na minha impressão de hoje vai brigar ali pelo lado de baixo da tabela, pela parte de baixo da tabela, e para não brigar precisa melhorar muito, então o Ceará desperdiça a oportunidade de ganhar dois pontos lá em Chapecó, essa pelo menos é a minha impressão de tudo que a gente viu hoje. Deixa seu comentário, se você concorda com isso ou não, acho que a torcida do Ceará ainda está bem dolorida por tudo que vem acontecendo, mas também na expectativa, na esperança de ver dias melhores aí do Alvinegro de Porangabuçu, beleza? Grande abraço, até a próxima!